Nicolás Ferreira com quase 14% dos votos, bem atrás o segundo colocado. Bom, primeiro vou pedir a avaliação do Josias sobre essa votação do Nicolás. Josias é aquilo que a gente falava sobre outras tantas aí e o bolsonarismo mostrando que está muito forte. O presidente Bolsonaro termina em segundo, ainda vai para o segundo turno, mas o bolsonarismo faz fortes bancadas e bancadas com votações expressivas e, no caso do Nicolás, uma votação histórica. Sem nenhuma dúvida, o Nicolás é um ponto numa linha reta que se formou de grandes êxitos do Bolsonaro. Bolsonaro se revelou, mais uma vez, já tinha se revelado em 2018 e agora de novo, um grande transferidor de votos. Então ele transferiu votos em várias praças para governos estaduais, nas disputas para a Câmara Federal e também para o Senado. Então, realmente, ele consolidou bancadas na Câmara, uma bancada no Senado, que não havia, hoje você vai ter uma bancada bolsonarista no Senado e também nos governos estaduais. Então, sem dúvida nenhuma, o Bolsonaro se revelou, até nesse momento, ele está transferindo mais votos do que o Lula e a esquerda conseguem transferir. E ele realmente se consolidou como um bom transfusor de votos, quase como uma transfusão de sangue ali. Quem estava com ele nos estados, você vê resultados muito surpreendentes. O Marcos Pontes em São Paulo, o Tarcísio chegando na frente na disputa com o Fernando Haddad, o que mostra que vai ser uma disputa muito difícil no segundo turno em São Paulo. Mas, sem dúvida nenhuma, o Bolsonaro se consolida nesse primeiro turno como um grande transfusor de votos.